Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de quanto em quanto tempo eu troco a bolsa de colostomia. Então, Ana, de quanto em quanto tempo eu vou fazer essa troca do complexo da bolsa? Eu troco isso aqui todo dia, toda semana, todo mês, como que funciona? Certo, os fabricantes colocam que no máximo esse equipamento, essa bolsa de colostomia, pode ficar por até sete dias, mas nós temos que entender que esse cuidado é individualizado. Então, se o efluente está mais líquido, se é uma ileostomia, tem uma necessidade de troca mais frequente. Então, vai durar aí em torno de três, cinco dias. Uma colostomia pode durar mais entre três, cinco, sete dias, mas nós temos que considerar o que quem está usando está sentindo. Então, se começou a sentir que está coçando, que está ardendo e que tem algum desconforto ali, então é o momento de fazer a troca. Isso pode ser no mesmo dia, pode ser daqui dois dias, né? E outra opção é o quê? Para quem utiliza o sistema de duas peças, essa bolsa, só a bolsa pode ser trocada. Então, pode trocar. Ah, o filtro já não está funcionando bem e tudo. Então, eu posso desprezar essa bolsa, colocar uma nova aqui e aí continuar o uso da placa. Mas lembrando que essa placa só vai poder permanecer por até, no máximo, sete dias. Muito bom! Não deixe de se inscrever no canal e assistir os nossos outros vídeos sobre o assunto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho